Bem pessoal, vamos falar de um tema muito importante, que é justamente a covid longa, que aquela pessoa que pegou covid fica com sequela durante muito tempo, né? Pode ficar até meses com esse tipo de sintomatologia, né? E a gente sabe que isso pode levar, sim, a um prejuízo muito grande. Pra vocês terem ideia, já tem codificação do CID pra isso, né? Já tem até possibilidade de aposentadoria por causa de covid longa. Então, assim, é uma mudança realmente estrutural que a gente tá vivendo na medicina por uma doença nova que tem deixado muito sequela. Gente, o tempo todo ficou falando de covid, óbvio, né? Que tava morrendo muita gente, fase aguda, cuidado, o risco de morte, pulmão, tudo isso. O que a gente tá vendo agora? As sequelas. Morte caiu, casos caíram também, agora a nossa quarta onda vem sendo o Brasil, mas as sequelas, elas só estão aumentando e vieram pra ficar por muito tempo, né? Então, a gente tem visto e tem que ficar atento justamente a isso, né? O que faz, quais são as sequelas, se você identificar pra você se tá acontecendo com você. Vou falar alguns sintomas mais relevantes, mais importantes. Primeiro, mais relevante de tudo, respiratório. A gente sabe que o vírus ataca pulmão, a gente sabe que viu muitos casos de pessoas com suficiência respiratória, morriam por não conseguir respirar, precisavam ficar entubados por muito tempo e tal, e muitas dessas saem e ficam com sequela respiratória. A sequela respiratória faz com que a pessoa não consiga respirar direito, né? Qualquer esforço que ela faça, ela cansa. Então, você percebe que, assim, são múltiplos fatores respiratórios que podem prejudicar a pessoa. E esse é um dos sintomas crônicos mais comum de se ter. Além disso, tem muitos sintomas neurológicos, que é o que eu vou dar destaque agora, né? Transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, além disso, brain fog. Muita gente queixando de memória, minha memória não tá igual, meu raciocínio não tá igual, raciocínio mais lento, a dificuldade pra decorar, memorizar as coisas. Então, você percebe que são múltiplos fatores que fazem a COVID gerar uma sequela. Às vezes a pessoa já melhorou de COVID, era pra voltar ao trabalho e não tá conseguindo, não tá funcional. Além disso, a fadiga, o cansaço, né? Não é só a parte respiratória, como eu falei antes, mas a pessoa não consegue funcionar muito bem no trabalho, por causa da sequela de COVID, né? Além disso, a gente sabe que as neuropatias têm acontecido com uma frequência grande, em especial dos pacientes críticos, né? Queda de cabelo, muito paciente reclamando disso, né? Alterações de pele também crônica. Pra vocês terem ideia, eles estaram mais de 20 e poucos sintomas crônicos bem frequentes da COVID longa, tá bom? Júlio, eu tô com algum sintoma, o que é que eu vou procurar? Isso, o clínico geral, ele vai conversar com você, já tem medicação possível pra ajudar com isso, né? Muitos casos da gente tá neuro, a gente vai usar os antidepressivos mesmo, os pacientes com dores crônicas, né? Dor de cabeça crônica, tontura tem acontecido, então já tem estudos nessa área, já tem tratamento possível pra ser feito. Mas tudo você vai ter que olhar o contexto de caso a caso. O que não dá é pra você tá passando mal e não procurar ajuda achando que é assim mesmo. Não é assim mesmo, é uma doença, é COVID longa e tem possíveis tratamentos. Ah, Júlio, tem uma cura, um remédio mágico? Não existe isso, mas o médico vai analisar você como um todo e ver se é isso mesmo, né? Ou se tem outra doença associada. A gente sabe que aumentou muito, né? Transtorno de ansiedade, depressão, pela própria pandemia, né? E o médico vai te ajudar nesse contexto, tá bom? Espero que tenha ajudado, um abraço.